Busca, leva, volta pra escola! Busca ativa escolar. Matrícula a qualquer tempo. Um passo importante para garantir o direito à educação. Embora a matrícula escolar ainda seja vista como atividade específica de início do ano letivo, ela deve estar disponível a qualquer tempo. Para que isso aconteça, é necessário superar obstáculos burocráticos que possam comprometer o acesso de estudantes à escola. Também é preciso entender que o fluxo contínuo representa um mecanismo de garantia do direito à educação, como observa Gilvane Nascimento, diretora de Legislação e Normas da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, UNCME, e coordenadora estadual da UNCME Bahia. Considerando que a matrícula é a porta de entrada ao sistema educacional e, portanto, a garantia do direito à educação, é preciso que ela seja ressignificada neste momento para atender as demandas do contexto atual e garantir que nenhuma criança, nenhum adolescente fique fora da escola. Portanto, é fundamental que o poder público crie os mecanismos necessários para atender as demandas da comunidade, viabilizando todas as condições pedagógicas, administrativas, financeiras e de infraestrutura que assegurem o acesso à escola. Desde 2019, após a emissão e divulgação da Nota Técnica de Recomendação aos Conselhos Municipais de Educação, aprovada pela UNCME, o trabalho de implementação da matrícula a qualquer tempo ficou a cargo de cada município. A partir de 2021, com o retorno às atividades presenciais após a pandemia de Covid-19, alguns municípios, especialmente no Nordeste, colocaram em prática a matrícula a qualquer tempo, como explica Giovanna Nascimento, da UNCME. Essas experiências da matrícula a qualquer tempo ainda estão em fase inicial, mas segundo os relatos que temos recebido de diversos lugares do Brasil, eles têm funcionado com melhores resultados, onde houve regulamentação por parte do Conselho Municipal de Educação. Porque nesses casos, além de definir as diretrizes gerais orientadoras para os sistemas de ensino, os conselhos também apresentaram as possibilidades legais de inserção dos estudantes a qualquer tempo, sem prejuízo da sua trajetória escolar. É importante dizer que, nesse mecanismo, nos municípios em que tem sido implementado, a matrícula tem dado realmente materialidade aos esforços da busca ativa escolar e ao enfrentamento da exclusão escolar. O primeiro passo foi dado com sucesso. O caminho, no entanto, precisa ser bem planejado, como pontua Alessio Costa Lima, presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. É preciso que os conselhos municipais de educação regulamentem a proposta de matrícula a qualquer tempo, instituindo as normativas complementares que amparam os estudantes em termos de cargo horário e também de avaliação. Infelizmente, as mudanças de dirigentes municipais de educação e de conselheiros e conselheiras municipais de educação geram descontinuidade nos encaminhamentos e também nas normatizações necessárias para o bom andamento da educação pública municipal. E até mesmo a falta de conhecimento técnico quanto à matrícula a qualquer tempo, entre outros desafios, podem tornar o contexto de cada município muito mais desafiador. Porém, não só é possível, como é necessário efetivar a matrícula de fluxo contínuo. Com decisão política e planejamento, ela é plenamente viável. Apesar dos desafios, a prática tem mostrado que é possível sim garantir o direito à educação a qualquer tempo, mas é preciso que haja compromisso e organização normativa e pedagógica da gestão. Afinal, a matrícula não é apenas um instrumento burocrático de acesso à escola. Ela é um elemento garantidor de direitos. A educação protege. Fora da escola, não pode. Uma iniciativa Undime Unicef.